Menos iodo adicionado ao sal. A medida foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo a Anvisa, há indícios de que o consumo excessivo de iodo pode aumentar os problemas que afetam a tireoide. Agora, com a mudança, a faixa de adição de iodo no sal permitida fica entre 15 e 45 miligramas.